Documentos sobre a política cinematográfica, rolos de cópias de filmes, equipamentos de cinema e fotografia. Essa é uma parte da história que pode ter sido perdida com incêndio no galpão da Cinemateca Brasileira, que aconteceu na noite da última quinta-feira, 29 de julho. No entanto, a presidenta da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, Débora Butrusse, acrescenta que ainda não é possível identificar quais materiais foram perdidos. Os ex-trabalhadores redigiram um manifesto onde eles detalham o que pode ter sido perdido. E o que consta é que todo o acervo documental em papel da Embrafilme estava nos calcões. O acervo em papel também do Concine. Todo esse material tinha ido da Ancine para as instalações na Vila Leopoldina. O acervo documental também do INC, Instituto Nacional de Cinema, uma parte dele. E cópias da produtora Pandora Filmes. Uma parte também da biblioteca do Tempo Glauber, que tinha sido doada à instituição. E entre outros materiais. Mas ainda não é possível mensurar exatamente o que foi afetado pelo incêndio e o que pode ser recuperado. Este foi o quinto incêndio que a Cinemateca sofreu desde a sua fundação nos anos 40. Sendo o último em 2016, com a destruição de cerca de 500 obras no galpão localizado na Vila Clementino. Um ex-funcionário da instituição, que não quis se identificar, comenta sobre o abandono do órgão e a falta de equipe especializada para conter esse e outros acidentes. Então a perplexidade foi total e sabendo que isso poderia acontecer a qualquer momento. Porque é o que a gente vem batendo, martelando desde o começo. Desde o dia 7 de agosto do ano passado, quando alguns trabalhadores da Cinemateca se reuniram. Eu estava presente nessa reunião com o Hélio Ferraz, que ele prometeu que estaria trabalhando no plano emergencial para que o acervo não ficasse desamparado. Passou um ano e nenhum trabalhador da Cinemateca que lida com as missões finalísticas no trato do acervo, na curadoria dos equipamentos, de todo o parque tecnológico, ninguém está lá dentro. Mas temos um banco de conteúdos culturais, que é uma plataforma que atendia os conteúdos online para visionamento de documentos, filmes, fotografias. Isso aí está fora do ar desde outubro do ano passado. Houve uma queda de energia aqui no bairro e o gerador não aguentou durante muito tempo a ausência de energia elétrica. Ele não conseguiu manter o servidor do BCC, que fica alocado dentro do data center na Cinemateca Brasileira. Então de lá para cá não tem nenhum funcionário que possa religar o BCC, o banco de conteúdos culturais. Não tem a dimensão de como a Cinemateca está. A Cinemateca Brasileira ficou sob gestão da Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto até dezembro de 2019, após o fim do contrato com o governo federal. Foram oito meses até a Secretaria Especial de Cultura pegar as chaves e demitir todo o corpo técnico. Desde então, nenhuma outra organização foi contratada para fazer a gestão. Somente agora, um dia após o incêndio, o governo federal publicou um edital de chamamento público para a escolha de uma nova entidade privada sem fins lucrativos para gerir o órgão pelos próximos cinco anos. Ainda assim, há problemas neste edital que colocam em risco o futuro da instituição. É o que alerta pesquisadora audiovisual, historiadora e integrante da Frente Ampla de Defesa da Cinemateca Brasileira, Eloá Chousal. Conta menos ponto a expertise em preservação do que a expertise, entre aspas, de ganhar dinheiro. Porque o governo vai dar um orçamento de 13 milhões e essa OS vai ter que captar mais 40% para complementar o orçamento que o governo vai dar, que é irrisório para a Cinemateca. Então, assim, na verdade, a proposta da Cinemateca ser gerida por uma OS já está errada, entendeu? Porque ela é um bem público, ela deve ser tratada como tal. Então, que medo, porque esse governo louco varrido fazer um edital que vai ganhar uma OS, que vai ficar ali cinco anos, que medo que OS vai ser essa daí. A Frente Ampla irá realizar um ato no próximo sábado em defesa da instituição. Será a partir das 14 horas, em frente à sede da Cinemateca Brasileira, localizada na Vila Clementino, em São Paulo. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.